E o nepotismo é proibido por lei, mas a prática de contratar parentes para cargos públicos de livre indicação política continua rolando solto em Mato Grosso. O mais recente caso foi denunciado pelo Ministério Público envolvendo a Prefeitura de Cuiabá, com 27 casos na atual gestão. A história foi descoberta quando delataram um certo cabidão de empregos que, segundo a própria Justiça, tinha como objetivo a compra de apoio político. A Prefeitura teria proposto um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para arrumar o que estava errado. As autoridades pretendem aprofundar um pouco mais a investigação. A promotora Lindy Nova Rodrigues colocou à disposição um e-mail que é exclusivo para o recebimento de denúncias relativas a esta ilegalidade. Quem quiser denunciar esta prática, que é bem antiga, pode fazer isso pelo endereço eletrônico nepotismoprefeituracuiabá.mp.br Mas o que se pode sugerir é que isso pode ser ainda mais ampliado. O Ministério Público poderia abrir para todo o Estado de Mato Grosso, envolvendo a denúncia, não é? As denúncias envolvendo as outras prefeituras, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Governo do Estado, Poder Judiciário e o próprio Ministério Público. Os canais deverão congestionar, porque tem muito figurão que emprega a família inteira. Até parece que a pessoa é competente pelo fato de ser parente.